Bom dia, 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 Caminha! Bom dia, meu amigo! É isso aí, Dani Lemos de viagem, Chico Home, paramos em Iupata ontem à noite Paramos aqui nesse local, vamos tomar um café, tá só fumaça aqui na frente Bom dia, meus amigos! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Dani! Bom dia! A Dani aqui tá se embelezando Não, tô passando protetor solar Passando protetor solar aqui, a Dani Eu não tenho mais 20 aninhos É, não tenho mais 20 aninhos não, ela tem a metade, o dobro Meus amigos, então nós estamos aqui atualizando vocês aqui Deixa eu falar aqui com vocês Nós estamos aqui em Iupata Estamos saindo aqui de Iupata Dormimos aqui, nós saímos 7 horas da manhã de São Francisco 85 quilômetros de Santa Helena de Uairém Até onde nós dormimos Aí saímos 7 horas da manhã Cedo Saímos cedo Então, 11 cafés, 7 horas nós pegamos uma estrada Para a gente chegar em Porto Odais Ai, desculpa Para a gente chegar em Porto Odais A gente achava que tinha chegar umas 5 horas 6 horas, né? 17, 18 horas Não deu tempo Chegamos aqui ontem Já 6 e pouco 6 horas Já estava 6 e 15 Estava escurecendo A estrada está muito feia Está muito feia Muito, 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 muito Tem alguns trechos que está bom E a gente pisava para a gente chegar Porque a gente não anda à noite, né? E ainda mais aqui na Venezuela De importância alguma Nenhuma, nenhuma E tem um porém, né? Já lembro, demoramos também Porque paramos em alguns lugares Para perguntar se tinha combustível Diesel, né? Que não tem aqui É escasso diesel Gasolina tinha em todos os lugares Até no meio da rua Tinha para vender Todos os lugares tem gasolina Em todos Mas o diesel está difícil, né? Está difícil O diesel está complicadíssimo Para quem tem carro aqui Hoje ir para a Venezuela Está um pouco complicado Mas isso Nós conhecemos ali O dono do posto Aqui em Iupata É Ele disse que Daqui para lá tem Daqui para Santa Helena Está difícil Porque tem Umas Com os problemas deles Aí, entendeu? Inclusive está passando Um caminhão agora aqui Olha Com certeza é gasolina Deve ser gasolina Deve ser Aí vocês perguntam assim Mas será que não tem carro A diesel rodando? Tem carro a diesel rodando Mas o diesel É restrito Para eles Para os funcionários Para o pessoal do governo Então tem Para eles Mas Para outras pessoas Está difícil Por problemas Os problemas aí Com o negócio de Pessoas aí Não posso falar Porque no vídeo Essas coisas Eu não quero falar Isso foi o dono do posto Que falou para a gente Então O que que acontece? Daqui para lá Essa zona É liberada Então tem Ele disse que tem Daqui para lá Essa zona tem Entendeu? Lá em Porto Odaz Vai ter Porto Odaz Ele disse que tem Depois em Porto Odaz Tem Então Não falta Só acertar Essas Ó O ônibus para No meio da rua Então o que que acontece? Não deu para a gente Chegar em Porto Odaz Chegamos em um pata Falamos Conversamos lá Eu, a Dani E o Caminha Vamos dormir aqui O Caminha Ele não está No motorhome dele Ele está No carro Particular O carro dele Aí ele foi para o hotel E aí a gente aproveitou Foi no embalo Ficamos no mesmo apartamento Demos uma descansada Comemos uma pizza Bem bacana Ali A noite Nem filmei também Porque A gente estava cansado Resumindo a história Estamos saindo agora Para ir para Porto Odaz Só é 57 km daqui Até Porto Odaz Vamos só dar uma parada Lá em Porto Odaz Rápida Porque a gente tem um ponto De apoio lá É Aí a gente vai seguir direto Para Porto La Cruz Que a gente quer ir para a praia A gente quer ir para o Ver se a gente consegue Ir até Margarita Então a gente vai Aí na volta A gente vai ver se a gente consegue Ficar um dia em Porto Odaz Para a gente fazer uns vídeos Dar uma volta Quero ir lá no parque Que tem aí Um parque bem bacana Agora na ida Agora eu vou parar ali Na Onde tem a usina Como é o nome A hidrelétrica A hidrelétrica Vamos fazer um vídeo Lá de cima E na volta De Porto La Cruz Para Porto Odaz A gente vai tentar ir lá No lago La Los Vizlas Uma coisa assim Eu não sei se é esse nome Mas é mais ou menos Beleza gente Então é isso Eu peço para vocês Que não são inscritos No canal Que se inscrevam Compartilhem com seus amigos Dê aquela força Deixem seu like E vamos de vídeo Vamos mostrando para vocês Nós estamos na Venezuela Se você quiser saber Alguma informação Mante mensagem Se você tem vontade De vir para a Venezuela Mante mensagem Para a gente Que a gente Vai dar as dicas Vai dar as dicas E falar para vocês Como é que é O que é que precisa Hoje Para brasileiro Para qualquer um Entrar na Venezuela Precisa do passaporte Né Vé Como a Venezuela Não está mais No Mercosul Antes a gente entrava Só com a identidade Só com a RG Agora Somente com o passaporte Pois é Então é isso Olha aí Mostra aí Aqui a gente Já está pegando A autopista Né A gente já vai começar A autopista É Vamos Com o sentido A São Pérez A Cama Alcabala Olha aí As placas aí São Pérez Cidade Goiana Goiana E aí Autopista Ali Em Centenária E se vai embora Aqui Aqui É a autopista Que vai até Porto Adalho Margarida Essa estrada Que a gente ia pegar ontem Mas já estava escurecendo A gente ficou Ela nem volta Aqui é bem escuro Né É Então é isso Se vocês tiverem Alguma Informação Sobre a vinda Aqui para a Venezuela E a gente Souber Passar para vocês A gente passa Botei lá nos comentários Olha como está tudo abandonado Isso aqui Isso aqui era um louco mesmo Isso era um louco mesmo Um mês Se quiser mostrar Escuta Consiga Ele tem carro Mas eu quero ser ele aqui Beleza Beleza Se quiser passar na frente Pode Dá para assistir Atrás de você Eu lá Tem pneu Aí na frente Então é isso Meus amigos Então vamos lá Vamos mostrando Aqui para vocês E aí a gente vai Fazendo esses vídeos Mostrando um pouquinho Da Venezuela Para vocês Tá certo Vamos que vamos Vamos de vídeo Dani Lemos De viagem Para onde Deixa que ir para lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E isso aí é a gasolina, tá? É um V8 o motor. E caminhão de gasolina aí passando a torta e a direita. Olha aí, meu povo, olha os carros aí da Venezuela aí, os caminhões aí, ó. É isso, então nós estamos aqui na autopista, meus amigos. A autopista, vamos chegar em Porto Odais, se Deus quiser, vamos atravessar ela. Vamos tentar mostrar para vocês aí o que der para a gente mostrar. Vamos tentar ir no mercado, mostrar as coisas, né, Dani? Isso aí, pelo que a gente está vendo, corriguando. Não, porém, pelo que a gente está parando nos lugares ruins, né, lembra? Só pode ser que não seja tudo. Porque como a gente está usada, não vale a pena. Porque aí o Brasil oferece muito valor. Mas vamos ver daqui para lá, né, até a praia, vamos ver como é que está. A gente vai tentar, como o caminho está ficando em hotel e hospedagem, aí a gente vai saber ali os valores, aqueles preços todos. Nós não filmamos ali em pousada, essas coisas, porque não tinha coisa para filmar, não tinha nada, assim, de... E tudo é, é, não fala mesmo. O cardápio, a gente foi bem assim, o cardápio, é em dólar. É em dólar. Não em bolívo, é em dólar. Eles deram um troco de bolívo, porque a gente não sabia nem quanto é que era. E quando a gente tem esses trocadinhos em bolívo, porque a gente tem pedágio, né? É. E aí a gente, eles só recebem em bolívo, a gente não recebe em dólar. É, só tinha dólar, gente. E real, e pra cá eles não aceitam em real. Até uma certa faixa ali, perto já de Santa Helena, eles não aceitam em real ainda. E dá pra fazer vários cafés, né? Então, não, não gosto. Ela não gosta de aparecer, porque, como que pode? Eu não gosto. Como é que essa YouTube é assim? Eu não gosto, não. Eu gosto só de falar. Então, é isso, meu povo. É isso. É. Então, como a gente estava falando pra vocês aí, né? Sobre esses preços aí, é caro mesmo, gente. E tem outra coisa também, eu colorei. Não tem mais ainda, eu te juro, né, lembro? Porque aqui também é carnaval. As cidades pequenas ali, beirando a estrada, tudo estava tendo festejos. Teve uma que a gente também vai aparecer no vídeo, que é o Calau, né? É o Calau. É o Calau, que também é uma cidade tradicional do carnaval. Estava cheio de gente. E estava fechado os postos, né? E estava fechado os postos, porque muita gente está pra essa cidade. Eu vou virar aqui a câmera pra mim, mostrar pra vocês aqui. Aqui a gente já vai chegar na primeira... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom dia! Boa noite! Boa noite! Quem tem boleto? Não tenho. Dá um pedido de diferença. Oi, graças. Inscreva aí em nosso canal. Tá bem? Graças, meu amiga. Valeu, rapida! Aí, pagamos 15 bolíva aí. Mostra aí, Danilo, pra eles aí. Pagamos 15 bolíva. E recebemos um monte de trocadilha. A gente não sabe nem pra onde que vai isso, porque a gente nem lembra mais. A gente nem sabe quanto que vale o bolíva no real, né? Nem viu, né? A gente só sabe que 36 bolívas é um dólar. Só isso que a gente sabe. Agora, no real, a gente ainda não procurou saber. O pessoal chamando a gente agora pra quê? Eu não sei. É, olha aí o diesel aí na frente. Olha essas garrafas vinhas e tudo é gasolina e diesel. Sabe, deu-se e não é misturado. Dá medo. Mas, às vezes, na agonia, a gente tem que comprar, porque não tem na bomba, não tem no suporte de gasolina. Então, é melhor arriscar do que ficar no prego, né? Esse combustível. Apesar de que a gente tem, a gente trouxe 40 litros ali de reserva, 50 litros de reserva. Só que a gente não queria colocar, porque agora que a gente tá iniciando a viagem, né? A gente quer deixar de colocar, assim, colocar só quando realmente não conseguir de fato. Aí é trânsito. Chegamos em São Félix. Chegamos em São Félix. São Félix, São Félix. Primeira vez que nós viemos aqui, nós fomos parar na beira do rio, no meio de uma feira. Uma muca, muca, todo mundo olhando pra gente. Na parte 2, 2, 2, 2, 2. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí